Bem-vindos a mais um vídeo no canal, já vai deixando seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Bom, esse vai ser um vídeo mostrando a parte de dentro da casa. Vou entrar na casa, na casa abandonada. Temos a parte da frente da varanda. Entrando na casa, temos uma cabeça de um porco que mata-nos. Mostrando a parte do dentro da casa. Uma casa bastante antiga. Temos mais a cozinha da casa. Aqui temos um quarto. Mais um cômodo da casa? Um quarto? Quem está chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos. Já vai deixando seu like, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Tchau. 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 corretinha. Bom, esse foi o vídeo, então, mostrando a parte de dentro da casa abandonada. Espero que tenham gostado, até os próximos vídeos, um forte abraço. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá.